Abertura 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 Olga Alexey Kristina A represent in Russia our teams Sage Russia was holding Moscow business school Several years ago we learned about where house logistics are the Badlands of Economics This is actually for Moscow and Danda Meta Policies where the problem of efficient use of high sorry where the problem of efficient use of limited land resources and high rental value does exist Nós gostaríamos de introduzir o projeto Logistics and the Material Flow. Isso nos permitiu continuar o nosso projeto logístico, iniciar o nosso próprio negócio, iniciar o nosso próprio negócio, iniciar diferentes projetos de novo e social. E se tornarmos um equilíbrio. Agora, nós gostaríamos de introduzir o nosso projeto Logistics and the Material Flow. Logístico e o projeto de maximização do Package Novo do Package Warehouse. Nós já fizemos a primeira e a segunda parte do projeto. Também, fazendo a pesquisa de marketing, nós estimamos o nível de demanda do nosso produto no mercado. E a principal competitividade do nosso próprio negócio é o custo do nosso serviço, que depende de 15 metros de quadro e a qualidade de qualidade do nosso serviço. Em este caso, nós consideramos a maior pesquisa de desenvolvimento do mercado condicionado em conta do economic crisis. O mercado de sales é aproximadamente 160,000 m² e o net-projeto de 600,000 m² e o n$26,000. E isso pode levar à uma crise de energia. E o que nós, os empreendedores, podem fazer para resolver este problema? e os empreendedores de 7 windows blocks. É necessário cooperar com os experts de Fagrehood para ter a oportunidade de fazer a qualidade de qualidade e avaliação. A economia, que surgiu de estas atividades, accounted por R$1,200,000. É cerca de R$20,000. E todos os investimentos serão pagados por três anos. Depois de ser aprovado, este modelo foi instalado em nossa empresa. E a transporte e instalamento do equipamento foi feito por nossos parceiros, o Sv. Consul Fagrehood. A realização do nosso projeto foi complicada pela crise financeira. A taxa de alta infância, o problema de salvar nosso emprego se tornou. Por estimar diferentes riscos, nós decidimos investir nossos recursos em diferentes instrumentos financeiros, criando nosso próprio investimento de portfólio, usando-nos em uma espécie de emprego financeiro. A principal regula do mercado financeiro é mais elevado é a profissão do instrumento financeiro. Mais elevado é o risco. Esse foi o motivo de nosso portfólio ser diversificado, em princípio de 50% a 50%. R$100,000. 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 O que é o que é o que é? 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 Amém! Amém!